Vem, 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 Geraldo, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, cuidado, 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 cuidado pra vocês não caírem. Olha aqui, Mami, vem pra cá, sai daí, Mami, vem pra cá. Mas quem que é no chão? Maria! 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 O que foi? O que aconteceu, Maria? Como você bateu a cabeça? Ai, a hora que eu passei pra cá, ela saiu daqui, daí eu achei que ela fez alguma costura de me botar aqui no chão e me batia a cabeça no traizinho. Mas você tacou no chão pra quê? Eu fingi que ia desmaiar, ela ia me pegar, sei lá o que ia fazer. Mas não machucou muito não, machucou? Você bateu no chão? Ah, bateu no pé. Vem pra cá, vem pra cá. Carlinhos, você viu ela ali, na sala? Você viu ela onde, Maria? Você viu ela onde? Isso daqui, ó. Aí ela apareceu aqui. Bom, eu logo me caí na hora que eu ia... Como é que ela tava ali, aqui, mano? Você viu ela aqui, você tem certeza? Sim, eu fiz assim, eu vi. Eu fiquei em frente à frente com ela, daí eu caí, eu tinha que ia desmaiar pra... Mas ela tinha empurrou alguma coisa ou não? Não. Tô falando que ela tá na sala? Isso que ela viu que eu ia cair, ela já correu. Mas como que ela tá na sala e como que ela tá aqui, Carlinhos? Não tem nem sentido. Mano, não tem sentido, mas a gente tá lidando com uma coisa que não tem sentido, velho. Você tá vendo aonde? Caiva de nossa casa. Lá na parte da Coutinho, ó lá. Olha lá, falei? Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Olha lá. Maria, mano, tô nervoso agora. Então fica ligeira aí, Carlinhos. Dá uma olhada ali, vê se tem alguma coisa. Mano, só olha, mano. Só pra ver se tem alguma coisa. Nossa, eu choro que ele... Tá de boa? Quer botar um gelo? Não, tá de boa. Eu só, tipo, eu só bati ali. Você tentou desmaiar? Você fingiu que ia desmaiar? É, eu fingi que ia desmaiar pra, tipo, sei lá, pra... Ai, ela passou ali. Eu falei, João. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não sei se a gente... Vamos, vamos, vamos. Aí, vamos pela cozinha, vamos pela cozinha. Galera, vocês sabem que aqui na Mansão Debbie acontecem várias coisas bizarras todo o tempo. E pra eu não estar preparado pra fugir do amônimo, do coringa, da mulher de branca, eu preciso estar tomando sempre um Bang. E muita gente pergunta onde compra Bang, eu sempre falo. É muito simples. É só ir no primeiro link da descrição, que é o site oficial da Bang. Mano, e esse sabor aqui é um dos meus preferidos. Eu sempre falo pra vocês, né? Que o Froze Rosé, eu amo, bro. É muito bom. Depois que você for no site oficial da Bang, você escolhe os seus sabores e você usa o meu cupom de desconto, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Porque esse aqui é um descontinho. E desconto é sempre bom, né? Todo mundo gosta de um descontinho. Passa no Instagram da Bang e o Instagram do CEO da Bang também, porque eles postam várias coisas legais lá no feed deles. E é nóis, tamo junto, Bang. E é isso, né, mano? Valeu por ser patrocinadora do canal. Só de ficar um tempinho aqui nesse escuro e eu confesso que já dá um pouquinho de medo, né, bro? Então... É, eu babei. Então é nóis, tamo junto, valeu, Bang. Fica com o vídeo. Take more hate news, bro. Vem, 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 Carlos, vem. Ai, essa porta tá quebrada. Certeza? Não abre. João, a gente só tá com uma porta aberta. Mano, eu não sei se a câmera pegou, mas eu vi ela ali. Eu vi, eu vi, eu vi muito, eu vi muito, eu vi muito. Eu vi muito, literalmente. João, as portas tão trancadas, não pode sentir. É que essa porta tá quebrada. Ai, ela tá ali. Ela passou ali pra câmera lasca. Tá. Tá ali, tá ali, João. Assombra, assombra. Se não for uma pessoa, se não for uma coisa sobrenatural, tem duas. Certo? Duas ou três. Ai, mano. Ai, mano, vamos subir. Subiu, mano, lá em cima eu tô achando que é pior. Da última vez que a gente viu ela lá em cima... Mas lá em cima ela tava no seu quarto, Maria. Calma, calma. Relaxa. Não vai ter essa porta hoje, mano. Vai ter que sair. Não vai ter... E se não tiver, como a gente sair? Porque é... Calma aí. Ai! O que que foi isso? Jogou alguma coisa? Tá. Mano. Tá mexendo sozinho, João. Tá mexendo sozinho. Gente. Não tem vento, tá mexendo sozinho. Gente, é sério. Gente, é sério. Já nem tô com medo de sair alguém. Gente, é sério, é sério, é sério, é sério. Não é brincadeira, não. Olha isso aqui. Calma aí. Olha isso aqui. Eu vou comemorar. Olha isso aqui. Eu tava aqui, eu ia ver se ela vinha isso aqui. Mas a gente, todo mundo ia ver. Oh. Tá vendo aquele negócio ali? É o meu tênis. Ele tava ali em cima, eu tenho certeza. Que minha mãe ia pegar emprestado pra correr. Vocês ouviram? Mano. Tá bom, mas o que que é isso? Balançando sem parar, mano. Mano, não para, velho. O que que é isso? Isso aqui que é estranho. O estranho não é ela tá aparecendo. Ah, mano, eu não sei o que eu faço. Juro. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta aqui. Mas, Maria, o problema é que ela não tá em lugar nenhum. Não dá pra saber onde ela tá. Ela tá em qualquer lugar, mano. Todo canto. As coisas balançam. João, eu acho que a gente tem que dar uma gestão em alguma coisa. Armar alguma coisa, fazer alguma coisa, mano. Tipo o quê? Não dá pra ficar sempre nessa, só fugindo. E é uma coisa natural. A gente vai chamar alguém que sabe, conhece do assunto. Mano, e se a gente tentar fazer uma armadilha, tá ligado? Tipo... Sei lá, pra gente... Mano, eu nunca olhei na cara. Eu queria pelo menos ver, sabe? Entender o que é. Eu já olhei na cara dela, mas tipo, ela tá o cabelo todo na frente. Tá, mas eu queria olhar e entender o que é. Tipo assim, é um jogo, é um fantasma aqui no que a troca... Eu não sei, eu não sei. Então vamos vir pro seu quarto pra gente sentar e ver o que a gente vai fazer. Que lugar estratégico. Mano, mas estratégico pra quê? Pra prender ela, mano. Mas fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo. Ela pode estar em qualquer lugar. Mas não dá pra prender ela, mano. E se a gente fingir que não tá prendendo mais e ficar tipo, não, deixa eu... Vamos lá pro quarto pra gente sentar, porque aqui a gente... A gente tá muito arriscado aqui. Vem, vem todo mundo, vem todo mundo correndo. Ai! Silêncio, silêncio. Ai! Vem, 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 vem. Sobe, 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 sobe. Qual o quarto? Qual o quarto? Qual o quarto? Oh, essa porta tava fechada, mano. Não, nesse não, nesse não, nesse não. Vem pro meu, vem pro meu. Vai, vem, Carlinhos. Vai, Turi, vai. Cuidado. Entra de boa. A luz do meu quarto tava acesa? Cuidado, Carlinhos, cuidado. Cuidado, fecha a porta aqui, fecha a porta aqui. Vamos, Carlinhos, vamos olhar, vamos olhar. Não, só fecha, 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 fecha. Vamos tentar entender. Nada? Certeza? Apaga a luz aí. Vamos fechar todo o cômodo que ela não tá aqui. Fecha aqui, fecha esse, fecha esse. Mano, certeza... Mano, abre aí. Eu vi alguma coisa ali. Agora pode ter sido a impressão minha ser tipo isso, tá ligado? E eu acho... Mas, mano, que susto. Vamos fechar. Pior que eu não sei, eu não tenho nem ideia do que a gente faz. Tipo de armadilha. Mano, não tem como a gente tem ideia do que a gente faz. Se a gente não tem ideia do que é, mano. Tá ligado? Tipo assim, a gente não sabe se a gente pega ela. É, mano. A gente nunca tocou nela. Nunca. Mano, a gente vai precisar pensar em alguma armadilha. Vai precisar pensar em alguma coisa pra gente fazer. Só que eu não sei o quê. Literalmente não sei o quê. Eu tô com medo de ficar aqui e, sei lá, sair alguém do armário, sair alguém de qualquer canto. A gente finge que não tá mais com medo e age naturalmente pra ver o que acontece. Pra ver se ela vem mais perto. Ou a gente ir pra cima dela e tentar falar, meu, e aí? E tipo, todo lugar que ela aparecer, ao invés da gente gritar e correr, a gente ir pra cima. Mas a gente não vai conseguir, mano. Porque a gente sempre fala, vamos lá pra cima dela. Aí do nada a gente... Ela já ouviu, né? Mano, já ouviu. Mano, eu ouvi aí. João, eu ouvi da sua sacada. Ah, não. Eu ouvi na sacada. Carlinha, eu acho que não vale a pena abrir. Carlinha, não vale a pena. Mano, calma, calma. Vamos tentar ir pra cima, sei lá. Ir pra cima. Você vai lá, acho que a João Vinha aqui. Tá na camela. Vamos ver, vamos ver ela. Calma. Você não cabe a sua porta. Tá na camela. Mano, não conseguiu focar, gente. A câmera é muito ruim à noite. Não, dá pra ver, dá pra ouvir. Ai, cara, sinceramente. Vê se tem uma luz aqui, Maria, pra acender essa luz. Tem algum interruptor? Não. Sai fora. Mano, tá vendo que eu não sei mais o que fazer? Como que a gente vai fazer uma armadilha pra pegar isso? Que susto, mano. Acender a luz do nada. Que susto. Não tem nada, João. Mano, não sei o que eu faço. Isso de Deus não é. Literalmente. Vamos pro quarto, vamos pro quarto. Acho que é melhor. Você não acha que eu mexeu toda? Eu acho que eu consegui flagrar um pouco. Mano, não tem ninguém perto da câmera elástica. Em volta. Nada. 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 Vai quebrar tudo, João. Mano, vai quebrar o quê? Eu não sei nem o que é isso, mano. Mano, não tem nada. Cardiozinha. Entra, entra, entra. Maria, cuidado. Entra, entra, entra. Eu não sei nem o que é. Como que a gente vai fazer uma armadilha pra pegar isso? A gente não sabe nem o que é. A gente não sabe nem o que é. Quer fazer armadilha pra pegar o quê? A gente não sabe nem o que é isso. Mano, fechou aqui. E outra coisa. Tinha na câmera elástica. Como que a gente ouve o barulho aqui em cima também? Tô falando que não faz sentido nenhum, mano. Tá trancada? Mano, tá aqui trancada essa porta, mano. Mas não adianta nada trancar. Não adianta nada. Não tem o que a gente fazer. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos sair da porta. Vamos entrar em cima dela? Sei lá. Vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer alguma coisa, Maria. A gente não pode ficar assim. Abre, abre. Calma. Cuidado, tá trancada. Tá trancada. Vai. Vamos tentar ir pra cima. Cadê você? Calma, calma. Vamos tentar ir pra cima. Vamos tentar fazer alguma coisa. Mano, a gente vai fazer uma armadilha, sei lá. A porta tava trancada agora que a barra tá ligada. Vai, tem medo. A porta tava trancada. Pode aparecer aí. Vamos tentar ir pra cima. Não pode. Vai. Mano, eu peguei, eu peguei. Vem, vem, vem pra cá. Vem, vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu acho que eu consegui flagrar. Mas eu tô perdido, João. Calma, vem pra cá. Todo mundo tá. Entende? O chão tem tudo no chão. A gente não sabe se preparar. Mano, vem, vem cá. Vamos tentar ir em cima. Vem, vem. Vem junto. Vem junto. Vem junto. Vem junto. Vem junto. Vem, vem, vem com eles. Vem, vem. Que medo, mano. Vem, vem. Relaxa. Calma. Vamos tentar cercar. Vamos tentar cercar. Vamos tentar cercar. Vai. Vai cada um pra um lado. Vem, Maria. Vem comigo. Vamos tentar ir cercando. Vamos tentar ir cercando. Vai. Vem, 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 vem. Mano, a gente vai fazer uma armadilha. Cuidado, cuidado. Mano, aqui tá vazio. Não tem nada. Vem, Maria. Tá lá com eles. Tá lá com eles. Vem, vem, vem. Cadê? Mano, por aqui nada. Vai. Mano. Não sei se tem certeza absoluta que tá aqui. Deixa eu ver. Não é impossível. Vocês tão falando sério. Mano, eu tô bem... Calma aí. Não tá nem focando nessa câmera. É muito ruim. Puxa aqui. Mano. E atrás da porta? Mano, que susto. Se tivesse alguém aqui, eu acho que ia morrer do coração. Mano, eu acho que uma estratégia sem maldade é a gente sentar aqui na sala e ficar. Dane-se ela. Eu juro. Juro. Não vão ficar tentando se ferrar, não. Aqui, ó. Posso falar? Senta todo mundo junto, que não tem como vir nada de trás. Se fizer barulho aqui, a gente pode ficar com medo que for. Se aparecer lá, a gente fica com medo que for. Só que a gente não sai daqui. É isso. E já era. Só que o transporte já não ganhou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.